Todos os 12 meninos e seu técnico de futebol foram resgatados depois de passarem 18 dias em uma profunda caverna na Tailândia. Segundo o corpo de elite dos SEALS da Marinha Nacional, os integrantes dos Javalis Selvagens estão a salvo. Os últimos meninos e o professor foram retirados do complexo de cavernas Tan Luan nesta terça-feira. A equipe de futebol e o técnico entraram na caverna para se refugiar da chuva em 23 de junho. Após nove dias, dois mergulhadores britânicos os localizaram a mais de 4 quilômetros da entrada. Com a ameaça de mais chuva e o nível reduzido de oxigênio, as autoridades iniciaram o resgate no domingo. Desde então, os jovens foram retirados em grupos, até o resgate dos últimos nesta terça-feira. Dois meninos apresentavam sintomas de pneumonia e todos vão ficar em observação no hospital durante uma semana. O resgate sem precedentes foi realizado em uma corrida contra o tempo e as chuvas torrenciais que atingem o país. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma